No Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, o Superior Tribunal de Justiça inaugura a sala acessível do Balcão Virtual. A inovação do serviço já prestado pelo STJ conta com recursos de acessibilidade para atendimento judicial voltado a pessoas com deficiência. Marcos da Silva é surdo e conta as dificuldades que já teve para solucionar sozinho pendências judiciais. Alguns problemas com advogados e etc, que não conseguiram me explicar exatamente o que estava acontecendo. Eu passava o contato para minha mãe, que era ouvinte, e acabava que a informação era perdida, não era resolvida por completo. Para garantir o acesso das pessoas com deficiência aos serviços do Superior Tribunal de Justiça, o Balcão Virtual do STJ inaugura sua sala acessível. O secretário judiciário do STJ, Antônio Augusto Gentil, explica que a inovação do atendimento judicial humanizado por videoconferência proporciona igualdade de direitos. A estratégia é fornecer a essas pessoas acessibilidade e autonomia, para que elas possam dispor das informações referentes ao seu processo, a própria estrutura e funcionamento do tribunal, sem auxílio de outras pessoas. O atendimento na sala acessível do Balcão Virtual do STJ é feito por meio de uma videoconferência e conta com legenda em tempo real, intérprete de libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. Eu gostaria de saber qual é a sua deficiência para auxiliá-lo da melhor forma, doutor? A pessoa com deficiência auditiva, sou o TES. A elaboração da sala contou com a participação de pessoas com deficiência, que fizeram testes e deram sugestões para o melhor aproveitamento da ferramenta. É o caso do servidor do STJ, Elinaldo Camelo Paiva, que é cego. A gente fez vários testes com a plataforma Zoom, com os leitores de tela, no caso o NVDA, que é um leitor de tela que a pessoa com deficiência visual utiliza para o atendimento no computador. Então foi criado um texto orientando a pessoa com deficiência visual como baixar o aplicativo. O lançamento do Balcão Virtual Acessível foi realizado no dia em que se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e faz parte do planejamento estratégico da corte. A acessibilidade é um valor institucional do Tribunal da Cidadania e a sala acessível faz parte da meta de alcançar até 2026 80% de acessibilidade no tribunal. A sala acessível do Balcão Virtual funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas e conta com apoio de intérprete de Libras das 11 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. Música